Olá aluno, chegamos ao final desta disciplina. Neste último tutorial, nós vamos aprender sobre o padrão MVC. Então, o objetivo é conhecer o padrão de desenvolvimento de um sistema web, que é o MVC, e construir parte do nosso sistema nesse padrão MVC. Então, o roteiro da apresentação, nós vamos abrir o projeto NetBeans, reestruturar o nosso projeto do cadastro e pesquisa de veículos para o padrão MVC. Para isso, nós vamos programar o inserir veículo e o excluir veículos, e vamos testar com o navegador. Vamos utilizar para isso o ambiente de programação NetBeans. O MVC é uma abreviatura de modelo, visão e controlador. O objetivo do MVC é estruturar melhor as nossas páginas, para que não fiquem todas emboladas com código em PHP, misturado com HTML, acesso a banco de dados. Então, é uma forma de organizar melhor as páginas, para facilitar no desenvolvimento e em futura manutenção, na correção de erros. Então, a camada da visão é tudo referente ao navegador, tudo referente às páginas que vão ser exibidas para o usuário. Todas essas páginas irão enviar dados para um único local, o controlador. Antes da nossa arquitetura, cada página enviava os dados para um arquivo PHP. E com isso, se eu tiver um sistema muito grande, nós teremos muitos arquivos PHP. O controlador, como o nome já diz, vai controlar tudo. Todas as páginas enviarão seus dados para o controlador, que por sua vez se encarregará de determinar quais são as regras de negócio, que estão na camada modelo, serão executadas. As regras de negócio são as funcionalidades do nosso sistema. Aquilo que o sistema vai fazer. Inserir dados do veículo, pesquisar dados do veículo, no nosso exemplo. Então, nós vamos separar também. O controlador recebe os dados e envia para as regras de negócio. E abaixo do modelo, nós temos o banco de dados, onde nós também vamos separar a parte de acesso ao banco de dados. Então, a camada modelo irá acessar a camada de acesso ao banco de dados, onde teremos somente as funções de acesso ao banco de dados. Com isso, nosso site fica todo dividido. Uma vez que eu queira alterar o banco de dados, basta trabalhar em cima da camada específica do banco de dados. Quando eu quiser mudar a interface gráfica do meu sistema, basta trabalhar na camada visão, onde estão todas as minhas páginas. Então, uma não atrapalha a outra. Vamos fazer isso no nosso sistema de locadora de veículos. Nós vamos separar em camadas visão, controlador e modelo. Para facilitar, eu já criei duas camadas do MVC, o controlador e o modelo. As nossas páginas já estão estruturadas na camada visão, porque eu não misturo muito o código dentro das páginas. A gente sempre chamava outro arquivo PHP. Então, as nossas páginas, o inserir, veículo, o pesquisar, já estão na camada visão. O que nós temos que alterar é que a camada visão agora vai enviar dados somente para o controlador. Então, eu preciso, lá no exemplo, no inserir veículo, na página do inserir veículo, eu preciso alterar o action para enviar para o controlador. Antes, a gente enviava ou para o alterar, ou para o K de veículos, que seria o inserir. Agora, não. Agora, eu vou enviar tudo para o controlador. O que eu tenho que diferenciar é qual é a ação que o controlador vai tomar. Então, além de enviar os dados para o controlador, nós vamos alterar aqui o action para o controlador, eu tenho que dizer qual é a ação que o controlador vai tomar. Ou seja, qual vai ser a regra de negócio que o controlador tem que chamar. Então, o controlador, ora, vai chamar o inserir veículo, ora, ele vai ter que chamar o alterar veículo. Para passar essa operação, uma solução é criar um campo oculto com o nome operação e toda a página minha que enviar os dados para o controlador vai enviar esse campo oculto operação. O que vai diferenciar é que cada página vai colocar a sua operação determinada. Então, a nossa operação ou vai ser o inserir ou vai ser o alterar. Para isso, aqui onde eu tinha a ação, nós vamos mudar, porque eu não vou enviar mais para o PHP. Eu vou colocar simplesmente a minha operação vai ser alterar e aqui vai ser o inserir. E o vale do campo operação vai ser esse PHP aí, ação. Então, eu vou estar enviando o campo operação com o valor inserir ou com o valor alterar. O controlador já está estruturado para receber essa operação. Perceba que o controlador recebe diversas formas diferentes. Ele pode receber via GET, via POST. Então, eu já coloquei estruturado. Se vier via POST, o meu campo operação recebe via POST. Se não, vai receber via GET. Com a operação, nós vamos fazer um monte de IF nesse comando de controlador. Se a operação for inserir, nós vamos chamar o inserir, no nosso caso, inserir veículos. Se não, se a operação for alterar, então, eu vou chamar as funções para alterar no banco. Se não, se a operação for validar o usuário, eu vou chamar outra operação. E assim por diante. Então, essa vai ser a estrutura do controlador. O controlador vai ser separado por esses IFs, onde cada IF desse vai ser uma operação que o controlador vai chamar. Outra página que eu tenho que mudar é o de pesquisar. Porque o pesquisar, ele está chamando o excluir. PHP. Então, a mudança, nesse caso, vai ser, em vez de eu chamar o excluir, eu vou chamar o controlador, passando, no caso, ele está passando o ID. Vou separar com o comercial e vou passar também a operação. Operação igual a excluir. Então, essa vai ser a diferença na chamada. Eu passo para o controlador. A operação, nesse caso, vai ser o excluir. E o controlador, a gente acrescenta mais um else, vai ser o excluir. E assim por diante. O controlador, agora, ele tem que, primeira coisa, receber os campos do formulário, chamar o método da camada de modelo e ele vai retornar para a página que chamou a mensagem de erro ou não. Então, essa é a estrutura de cada if desse do controlador. Percebam que todos seguem a mesma estrutura. O inserir. Então, nós vamos receber todos os campos para inserir os dados de um veículo. Então, o controlador recebeu os dados, agora vai chamar a função incluir veículo passando todos esses campos. Pronto. Chama a função incluir passando todos os campos. Se o retorno dessa função incluir for maior que zero, ocorreu tudo certo. Se for zero, ocorreu uma mensagem de erro. Essa mensagem, nós já tínhamos pré-definidos em algumas páginas que a variável era msg. Então, vamos continuar usando essa variável msg. E a página, no caso do inserir, é aquela página de formulário. É o formulário para entrar dados do veículo. Nessa página de formulário vai ser mostrada a mensagem se deu certo ou se deu errado. Essa função incluir veículo também retorna a mensagem de erro. Percebam que a mensagem de erro está sendo redirecionada para o formulário. Então, lá no formulário nós vamos ter que exibir essa mensagem de erro. Nós vamos exibir da mesma forma que nós fizemos no formulário de login. No finalzinho da página, eu vou colocar o PHP que vai pegar a mensagem de erro e vai mostrar na tela. Então, vamos atualizar a página de formulário e no final da página vai ser exibida essa mensagem que o controlador vai enviar. E faremos isso para todas as funções. No caso do alterar, agora eu preciso do ID. Vou chamar o método alterar veículo passando todos os campos para a função. Inclusive o ID. da mesma forma se ocorrer tudo certo então envia para a página de formulário a mensagem de sucesso. Se não envia para o formulário é a mensagem de erro. Vamos mudar a mensagem aqui. Veículo Pronto. Falta agora fazer a camada de modelo. Então, a camada de modelo nossa ela vai ter a função validar campos que vai validar cada um campo daquele e vai ter as funções incluir veículo alterar veículo e aí excluir veículo. A função incluir veículo então ele faz o insert essa mensagem quem vai enviar a mensagem para a página é o controlador a camada de negócio só conversa com o controlador então ele insere os dados pega o resultado do último código inserido e retorna o último código inserido para o controlador o controlador não incluir veículos recebe esse código se for maior que zero que é um código correto veículo inserido com sucesso a mensagem de erro o alterar vamos fazer a mesma coisa o modelo do alterar veículo vai seguir da mesma forma em vez de fazer um delete ele vai fazer um update percebam que aqui no modelo eu não vou usar os comandos mysql query eu vou usar uma outra camada que é a camada de persistência onde eu criei funções específicas inserir banco o sql então eu não tenho esse comando aqui de mysql é nessa função inserir que eu vou inserir no banco obter o último índice essa camada de persistência onde tem essas funções ela está independente do banco de dados eu posso colocar qualquer banco de dados basta alterar essa camada de persistência então nesse caso aqui o update nós vamos olhar a nossa camada de persistência e ver qual a função usada para o alterar provavelmente vai ser o alterar banco de dados vamos olhar a camada de persistência a camada de persistência eu dou o nome genérico para todas as minhas funções de banco de dados conectar desconectar selecionar o banco como eu falei uma vez que eu mudar o banco de dados basta vir nessa página de persistência e alterar esses comandos do mysql para o novo banco as funções que estão aqui no modelo não sofrem alterações vamos então testar só o inserir e alterar esse excluir fica como exemplo para vocês temos que colocar o validar campos do incluir veículo vamos colocar aqui na página do modelo validar dados vamos alterar para o nome correto validar campos a minha mensagem começa com vazio e vamos colocar o validar campos aqui no teste do if o meu modelo tem que ter a função incluir veículo com todos os campos o validar dados vai validar todos os campos com a mensagem o alterar a mesma forma o alterar está recebendo todos os campos inclusive o id vou fazer o validar da mesma forma que eu fiz aqui em cima para o inserir então se validar se o validar ocorrer tudo certo faz o update se não mostra retorna mensagem de erro e essa função a excluir vai ficar como comentário vamos testar a nossa página vamos testar primeiro o inserir que é o formulário lembra que nós temos agora a autenticação do usuário na verdade foi para pesquisar vamos escolher o cadastro do veículo vou cadastrar mais um veículo vamos enviar aqui a mensagem agora aparece aqui veículo inserido com sucesso vamos no pesquisar ao pesquisar o modelo está aqui vamos alterar esse modelo porque o alterar também está no mvc o alterar chama o mesmo formulário vamos alterar ocorreu uma mensagem de erro no nosso alterar o conexão ponto php nós mudamos o nome da nossa conexão então eu sei que o erro está no modelo alterar conexão conexão a nossa conexão é conexão php vamos executar novamente veículo alterado com sucesso ele não mostrou a mensagem aqui porque eu coloquei a palavra mensagem e eu estou exibindo na tela a palavra msg então nós também temos que consertar isso só que quem que devolve a mensagem é o controlador então eu sei que o erro está no controlador porque as camadas estão todas separadas olha aqui msg o nome da nossa variável que está retornando as mensagens de erro então se eu voltar na página vamos alterar novamente agora sim veículo 5 alterado com sucesso bom chegamos ao final dessa disciplina espero que tenha sido proveitoso para vocês sucesso a todos tchau